Olá, meu nome é Gilmar Gaskis, sou diretor comercial da Casa do Sorveteiro. Trabalhamos no ramo de planificação, confeitaria e sorveteria. Eu hoje estou em Belém do Pará, mas a gente trabalha aqui na região norte, já há 27 anos. Conheci o Irã palestrando em Macapá, Irã Jacobi. E de lá pra cá comecei a segui-lo nas redes sociais. E como eu sou uma pessoa tímida, eu vi ele lançando esse projeto Vencendo a Timidez. Eu entrei em contato e fiz o investimento, estou satisfeito, já concluí 87% das aulas. Cada módulo daquele, estou fazendo treinamento, porque esse é o segredo, você tem que treinar, você tem que ter foco nos seus objetivos. Muito bom projeto. Irã, está sendo uma luz pra mim, tá? Muito obrigado mesmo. E o recado que eu tenho pra dar a todos, pessoal, vamos investir. Temos que investir cada vez mais, não tem jeito. Ainda mais na situação que a gente está vivendo hoje, que é um país aí parado, parado total. Então o brasileiro tem que ter persistência, insistência e entusiasmo. Vamos investir nos nossos funcionários, vamos investir na gente, nas nossas dificuldades. E que eu desejo a todos, paz de Cristo. Obrigado, Jacó. Fica com Deus.